Talvez você pense, eu sou uma pessoa positiva, eu estou sempre pensando positivo e eu não entendo porque as coisas dão errado pra mim. Mesmo que você tenha pensamentos positivos, se você se deixar levar e pensar mais os problemas, passar reclamando da vida e sair falando aos quatro ventos que a sua vida é uma droga, que tudo está ruim, não tem jeito. A lei da atração vai continuar atraindo pra sua vida tudo que você não quer. Tudo que é negado é manifestado, ou seja, o que você não quer se manifesta na sua vida. E se você preferir continuar focando no negativo ao invés de dar um basta nisso, você pode ler todos os livros de autoajuda do mundo que não vai resolver. Agora, se você seguir a risca, focar, ter persistência nas práticas diárias, dando um basta, cancelando tudo o que é obscuro, fazendo um jejum de pensamentos e principalmente de palavras negativas, a partir de agora você pode ter resultados surpreendentes. E pra te ajudar, nesse vídeo eu trouxe as melhores dicas pra você desapegar do negativo. E a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você está no controle de tudo isso. E a segunda é que você precisa ter a consciência que você cria a sua vida através dos seus pensamentos e das suas palavras. E se você quiser tirar a prova disso, é só olhar para as duas últimas semanas e refletir quais foram os pensamentos e as palavras que dominaram a sua vibração. E você vai perceber quais foram as experiências que você criou através das palavras que você falou. A palavra, ela tem muito poder, então cuidado com o que você fala a partir de agora. Terceiro, seja persistente, pratique todos os dias. Calibre a sua mente consciente e busque suas respostas através do seu subconsciente. Pense antes de falar, escute primeiro, evite tirar conclusões precipitadas e pré-julgamentos. A crítica só faz você perder o seu poder. Todos os dias nós temos a oportunidade de mandar embora o negativo, destruindo todos os pensamentos, sentimentos e emoções destrutivas. Tempando o campo para novas energias positivas. E toda vez que você pensar em algo negativo, ordene ao universo e cancele. Então diga, eu cancelo o negativo da minha vida. E agora eu quero abrir um parênteses aqui. Aqui é comprovado cientificamente que você consegue começar a criar um novo hábito em pouco tempo. Alguns dizem que 21 dias é o tempo que a mente leva para aceitar e adotar um novo estilo de vida. O psicólogo Jeremy Dan, autor do livro Fazendo Hábitos, Quebrando Hábitos, Por que Fazemos as Coisas e Por que Não Fazemos? Também achava isso. De acordo com os estudos mencionados por Dan, levamos em média 66 dias para que alguém adquira um novo hábito. Ou seja, comece a fazer algo que antes não era de costume de maneira automática. E ele diz que varia bastante de indivíduo para indivíduo. E claro, dependendo do hábito, pode ser mais rápido ou pode levar um pouco mais de tempo. Caso você queira mudar algo drasticamente, esqueça os 21 dias. Vai ser preciso bem mais do que isso. Então faça o seguinte exercício. Em uma folha de papel, coloque todos os pensamentos negativos a respeito de você. Das pessoas mais próximas e até mesmo das pessoas que mais o feriram. E identifique o que é que você afirma, o que é que acompanha você até hoje. Depois leia com atenção e na outra folha de papel escreva totalmente ao contrário desses pensamentos. Refaça toda a folha, mas agora com frases positivas. Mesmo que elas não aparentam ser uma verdade para você, fazendo este exercício você limpa o campo energético negativo e passa a atrair para a sua vida essas verdades, através de uma nova maneira de pensar, identificando os benefícios que você tem em estar passando por tal situação. O que pensamos sobre nós torna-se verdade para nós. Somos 100% responsáveis pelas nossas experiências. Cada pensamento que temos cria o nosso futuro. O ponto do nosso poder sempre está no presente. Lembre-se sempre disso. Então vamos usar isso ao nosso favor. Você apenas pensa um pensamento. E um pensamento pode ser modificado. Ressentimentos, críticas e culpa são padrões mais prejudiciais. E você tem o poder de libertar tudo isso. E existem muitos livros e vídeos no YouTube que te ajudam a desapegar, que te ajudam nessas questões. Respire fundo, olhe para dentro e entenda onde é que está o problema. 4. Faça o primeiro teste parando de reclamar por uma semana. Faça a risca e se você pegar se reclamando, aperte o seu braço e sinalize para você mesmo que você está fazendo algo de errado. Você não precisa falar para ninguém. E ao passar o tempo, você vai tornar consciente as suas reclamações antigas. Troque tudo isso por gratidão. E depois diga nos comentários deste vídeo como foi a sua experiência. E se você quiser, você pode fazer a meditação do próximo vídeo-áudio, que eu vou deixar no link ou na descrição desse vídeo. Gratidão por assistir ao vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal. Ative o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. Contribui com a nossa comunidade deixando o seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal. Gratidão por nos acompanhar.